Oi gente, tudo bem com vocês? Eu não ia começar um vídeo, mas eu vou começar um vídeo agorinha com vocês, hoje é sabadão e aconteceu uma coisa aqui na casinha que eu já vou mostrar pra vocês, eu tô muito feliz, então vem comigo, bora começar esse vídeo, Deus abençoe sua vida, tenha uma semana muito, muito abençoada, porque você vai ver esse vídeo na segunda-feira, tá? Tenha uma semana muito, muito abençoada e se você tá chegando aqui através desse vídeo, deixe, se inscreve no canal, tá bom? E bem-vindos! E deixa um joinha lindão pra mim, hein? E comenta o coraçãozinho nos comentários. Vem ver, gente! Oi gente, tudo bem com vocês? Gente, olha o que eu comprei, uma geladeira usada, mais glória a Deus, porque olha a diferença de tamanho, o tamanhinho da minha. E olha essa daqui, gente! Nossa, eu tava muito precisada, vocês sabem, né? Vocês acompanham os vídeos, vocês sabem como eu tava precisada. Nós acabamos de chegar com a geladeira, ó, tem um bom freezer, olha o tamanho desse freezer, gente! Eu acho que vai super atender a gente, ó! Eu tô muito feliz com isso daqui, ó! Ai, eu tô muito feliz! Ai, gente! E mesmo quando Deus abençoar a gente comprar uma melhora, essa daqui vai lá pra fora. Ai, tô muito feliz, gente! Vocês sabem o quanto nós estávamos precisados. Preciso dar uma boa limpada nela. Olha que legal isso daqui. Nem sei o que que é. Vou dar uma boa limpada, né? Na geladeira. E... Tá, tá desencaixado. Acho que na hora do transporte desencaixou. Depois eu preciso ver de encaixar isso aqui. E tá bem grande, né, gente? Olha que beleza. Claro que tem umas marquinhas de uso, mas... Ai, vai ser bênção aqui na nossa casa, gente. Vai ser bênção. Porque nós não estávamos ainda com condição de comprar uma geladeira nova do jeito que a gente queria. Aí essa daqui vai quebrando galho, porque a minha é muito pequena. É muito, muito pequena. Difícil para armazenar a mistura, tudo. Olha, gente. Precisei usar o super músculo, que ele é bem forte, né? Porque ela tem umas partezinhas que estão bem suja e só vai... A misturinha não deu conta, não. Então eu tô usando. Esse aqui não é um indicado, mas precisei apelar pra ele pra deixar bem limpinha. Ai, ai. Olha, gente. Aqui eu já limpei. Não consegui tirar isso daqui. Aí eu limpei com ele mesmo. E tentei limpar o máximo que eu consegui, mas eu não consegui tirar. E agora eu vou limpar aqui, ó. As peças já estão todas lavadas. Coloquei Mr. Músculo mesmo, porque a misturinha não deu conta, não. E acabei de espirrar Mr. Músculo e agora eu vou deixar um pouquinho agir. E espirrei na porta também, ó. Ai, ai, gente. Cansei, viu? Eu não sei. Deixa eu mostrar enquanto eu tô sentada aqui, ó. Aqui já tá limpinha. Ó como ficou limpinha, gente. Tá bem limpinha. Parece nova. Parece outra geladeira. Olha que beleza. Agora a gente vai deixar ela desligada até amanhã. Porque transportou tudo, né? Falam que é duas horas só. Mas a gente achou melhor deixar ela desligada até amanhã pra assentar os gases dentro dela, tudo, né? E aí amanhã a gente liga e nós vamos ter que erguer aquele armarinho de cima da geladeira, tá vendo? Nós vamos ter que erguer ele. Por meio centímetro a geladeira não entrou, gente. Então amanhã o Felipe vai erguer ele. E aí a gente já liga a geladeira. Prontinho, gente, ó. Limpei tudo por fora também. Tá bem limpinha. Olha só aqui. Acho que eu vou fazer uma misturinha pra limpar outro dia. Aí eu mostro pra vocês. Olha que beleza. Tudo em ordem. Ó. Tcharam! Tudo limpinha, não é? Olha que beleza. Tá bem limpinha, vocês estão vendo? Ó. Eu achei legal isso aqui, ó. Você coloca o ovo e ele fica tampadinho. Vou usar. Só na hora eu não sei o que eu vou colocar, mas não vai ser ovo. Deixa eu ver. Dois, quatro, cê. Cabe doze ovos. Olha que beleza. Mas a minha caixinha de ovos que eu tenho vai ser super... Bom. Meio limpinha, né, gente? Só que agora a gente só vai ligar ela amanhã. Porque eu já expliquei pra vocês, né? Deixar ela descansar um pouquinho. E... É... Precisa tirar o armarinho, ó. Olha que beleza. Tá bem limpinha, né? Oi, gente! Bom dia! Domingo por aqui. E agora nós vamos fazer... Ó quem tá aqui. Bonitão. Agora nós vamos fazer a mudança. Porque eu falei pra vocês, né? O Felipe mediu ontem. E por meio centímetro vai ter que erguer o armário. Meio centímetro, gente. Ai, mas a gente vai afastar a geladeira e vai tentar primeiro, né? Quem sabe ela entra meio que por vácuo e a gente não tem que mexer nesse armário. Eu tenho que tirar todas aquelas coisas lá de dentro. Tenho bastante copos ali e coisas assim, sabe? Que eu não uso tanto no dia a dia. Tô sem coragem. Vou ser sincera com vocês. Tô sem coragem. Mas... Vamos lá, né? Olha, deixa o gente gelar muito a geladeira. Muito, muito, muito. Assim, muito mesmo. Eu coloquei gelo pra testar, né? Pra fazer. Pra ver se tá gelando direitinho o freezer, né? E tá bem gelado. Tá assim, bem, bem gelado. A minha não gela nada comparado a essa daí. Nada. E olha que a minha, eu achava ela boa, hein? Mas não. Não. Então é isso, gente. Agora eu vou tá afastando a geladeira aqui. E vou tirar em minha que eu tenho nela, tudo. E aí eu vou vender essa minha geladeira. Porque ela tá funcionando tudo perfeito. E agora eu vou, gente. Eu vou. Tô desanimada. Tava tomando café da manhã. E... Agora eu acho que eu vou. Não sei se eu tiro as coisas da geladeira. Não sei o que eu faço. Vou tirar o em minha. Tirar o negocinho aqui de conta. Que a gente colocou aqui. Que beleza. Caiu. Uma mão soca. Gente, dá uma olhada. Olha isso aqui. Por isso aqui, ó. Por esse tantinho aqui, ó. Esse tantinho. 5 milímetros. Esse tantinho aqui, ó. Nós vamos ter que... Levantar. Levantar o armário. Não pode desanimar. Ai, ai. Não pode desanimar. Tchau. 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 Se inscreva. 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 do Arthur, as contas que eu comprei esse negocinho pra colocar, pra ficar as contas do mês, que já chegou a conta do mês, né, gente? Já chegou. Tem jeito. Chega logo. Termina de pagar e já chega. Ficou bem legal. Gente, eu tô aqui, ó, tirei minha sobrancelha, ó, marquei, cortei os pelinhos, que eu dou uma paradinha, e agora eu vou passar a rena. Tenho passado rena na sobrancelha eu mesma, porque eu fiz curso, né, eu, há uns anos atrás, eu fiz curso de designer de sobrancelha, mas não era tão assim como é agora, né? Aí eu aprendi a depilar a sobrancelha, fazer as marcações, em mim eu faço meio assim, muito improvisado, sabe? E aí eu vou passar a rena aqui, ó, bem bonita. Eu... tô usando a castanha, ó, a rena castanha clara, que eu sou bem clarinha, né? Olha, gente, agora eu vou dar uma pausa de 20 minutos, aí eu venho tirar com a bandãozinho úmido. Mas vamos ver. Olha, gente, olha, já limpei, já tá prontinho, olha que bonitinho que ficou. Oi, gente, tô aqui fazendo a unha, comecei agora, na verdade, tirei um cochilo, o Felipe ainda tá cochilando, o Ardia tá brincando na cozinha, na sala, tô até passada. E eu tirei um cochilinho, gente, vou aqui fazer as minhas unhas, ó, e eu tô em dúvida se eu passo, qual nude que eu vou passar. Deixa eu mostrar pra vocês. Não sei se eu passo esse aqui, ó, ouro nude, ou se eu passo esse, acho que eu vou passar esse aqui, ó, Gota dos Andes, ele tem uns brilhinhos, sabe? Ele é bem bonito, ele é metálico. Ai, não sei qual que eu faço. Não tá focando. Mas agora eu não sei qual que eu faço. Não sei, vamos ver. E é isso que eu vou fazer agora, que daqui a pouco é o culto, é que hoje é a ceia. Então vamos ver o que eu vou fazer. Segunda aqui já, já tô com a minha cozinha arrumada, geladeira no lugar, muito feliz, muito contente com essa geladeira. Tô muito grata a Deus. Não é nova, é usada, mas está em ótimas condições e vai ser uma mão na roda aqui pra nós, vai ser bênção. E eu sou muito grata a Deus. A gente tem que viver de acordo com a realidade da gente, não é mesmo? Então eu venho aqui me despedir de vocês e até o próximo vídeo, hein? Deixa um monte de joinha aí pra mim, hein? Tchau, tchau! Tchau, tchau!